O Mundo está literalmente indo para a guerra, e é um precaute na mídia do Oeste. Países de dezenas de países começaram exercícios militares em fevereiro, mas acrantes exercícios estão prefisos agora para março. O Oriente Médio é uma pompa preste a explodir. A Araba Saltita vai precisar de uma coalição de centenas de milhares. A Araba Saltita está fazendo exercício militar denominado Trovão. Tem norma que isso vai incluir 20 países em todo o Oriente Médio. A Turquia já enfatiu a Síria no Norte e ocupa atualmente porções da Síria. Lembre-se que a Turquia é um dos maiores países membros da OTAN. Depois, concluído exercícios militares de falta em novembro, que foi um dos maiores da história. A Turquia também tem realizado exercícios militares em resposta ao que está acontecendo ali com os Kurdos no Norte do Iraque. Irã e Rússia têm flexionado seus militares ao norte da fronteira de Israel. Agora, Israel começou seus maiores exercícios militares envolvendo Índia, Nepal. Coortação militar é resposta à criação da China. Ali também na Índia, no Nepal também está acontecendo. A China está executando enormes exercícios desde o Ano Novo Chinês. No Norte, que eu falei que vão enfatizar a Rússia, é o literário dos Estados Unidos, Coreia do Norte. A União Soviética é resultado da Coreia do Sul, o maior ter sempre o poder dos simulações. A Coreia do Sul vai ter as maiores simulações de todas as histórias. Propósito de destruir além das simulações que estão sendo realizadas ao lado dos Estados Unidos, Coreia do Norte está a ameaçar mais testes do Criares. E o irmão falou e disse que nós estamos ali contra o Japão. Resposta, o Fietnã também entrou nessa, apenas que elas são importantes exercícios. Aí está a Irlândia, a Operação no Mar da China, ali onde tem aquelas cifras podem ser batidas pelos Estados Unidos. Eles estão brigando com o Taiwan ali. A China, no Campódio, também está envolvido ali em exercícios militares, ali naquele mar chinês. A Rússia continua, os seus choques ali na Crimeia, a gente não se fala, mas continua ali ainda. Que era a questão da Crimeia, na Croácia. E realizou aí, de novo, enormes situações. Exercícios militares, se for vendo tropas na Alemanha, já enfiou militares ali para a Síria, né? Para quem se lembra. A América tem sido também, entre um dos detalhes, quando a região enfovendo a China e a França, a França também, né? Já mantou também militares para lá. A Câmara e a Britânia, fazendo testes também, mantaram para lá também. A Europa Oriental, ali como a Letônia, Polônia, Estônia, que eu falei que vai ter toda aquela questão da guerra ali, da Terceira Guerra Mundial. Os países nórdicos ali também, da Europa, porque ali pode ser a inflação russa, né? Ao lado até a Europa, ali no norte até a Europa. Ataque nuclear e tal. E a gente também viu aqui os Estados Unidos fazendo ali do outro lado. Dinamarca, Holanda, Filândia, Noruega, todos aqueles países nórdicos ali, também preocupados com a possível inflação russa, né? O Reino Unido, né? Lógico que está ali, que é o maior. O exercício militar, de 2001, ao lado aí do Canadá, que também está lá do outro lado do Atlântico, mas vai, seria a outra fronteira com a Rússia, né? A Austrália também, lá do outro lado, fora do mar da China, lá no Pacífico, né? Estados Unidos, isso aí tem novo. Realizando exercícios militares. A quarta nacional ali, em Washington, tem nos Estados Unidos, que a gente falou aquela questão ali da lei marcial, também aí, que nem como está aqui no Brasil, aqui, né? A situação de uma lei marcial e se infrutindo a qualquer momento. Simulações ali de terremoto e desastre também, isso, como o cometa que a gente falou aqui, exercício em vários países, sobre uma possível, sobre essa possível meteoro, sobre terremoto, sobre catástrofe mundial aí, e pode acontecer a qualquer minuto aí, treinamentos militares em vários lugares do mundo, já observando essa questão aí. E estamos na luz, e o mundo está indo para a guerra, e a gente vai ter que returgir aí para tirar as cinzas da Fênix, né? O menino relata ali, e aqui eu olho aqui tudo feio, se preparando aí para essa guerra aí. Mas é, é isso aí, então, pessoal, vamos ficar todos atentos aí, essa tempestade aí, essa escuritão aí que o mundo vai estar vivendo, né? Todos cegos, mas vai acontecer. Deus não vai deixar sem resposta toda essa patifaria que está acontecendo, tanto aqui no Brasil como no mundo. Não é, não é nenhum homem que faz chocar esses que estão aí roubando nós. Maltido tu homem que confia no homem. Então, não entendo o que eu estou falando? É o pobre Deus que faz chocar essa patifaria, e esses anjos caídos aí, que estão dominando, estão dominando a terra no momento. Mas a luz está checando, hein? Acredite, o rei está a ter falta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.